Jesus diz, pode um cego guiar outro cego? Cairão os dois num buraco. Como viver este evangelho no dia de hoje? Um cego guiar o outro. O que significa? Se você não está bem e se encosta num outro que está igual, vão os dois para o buraco. Se você sabe que está no erro, no pecado, e não querendo mudar vai pedir conselho para quem está igual a você, vão os dois para o buraco. Se você é doentio, fanático por uma coisa, e se alia a outro fanático, vão os dois para o buraco. Se você tem tendência a algo errado, e se junta a outra pessoa com o mesmo problema, isso vai acabar mal. Jesus já nos alertou.